Fala meus lesks, Panda aqui trazendo mais um vídeo de dicas do GTA Online O meu querido TheFoxGamer, ele comentou no outro vídeo de dicas que eu fiz Aliás, ele agradeceu o vídeo, gostou bastante, valeu TheFox E atendendo a pedidos dele principalmente, vou fazer esse vídeo aqui com mais algumas dicas do GTA Online Dentre as coisas que ele pede, como que funciona mais as coisas, o menu M Como vender carro, mostrar as configurações, transferir dinheiro para outra conta, é possível vender carro para um amigo Vamos tentar resolver as questões do TheFox e dar mais algumas dicas do jogo Eu estou aqui, voltei, estou no meu apartamento, no outro vídeo a gente fez mostrando como é que funciona Você vai lá trocar roupa, troca o guarda roupa e tal Então vamos voltar agora para o vídeo, para a parte do vídeo que eu explico o menu M Que é o mais importante do jogo, tá galera? Menu M, você aperta o M, aí você tem as opções Aqui no apartamento eu posso inclusive convidar os amigos para entrar, é só vir aqui e convidar para o apartamento, tá? Segundo menu é o GPS Aqui eu posso marcar os locais que eu quero ir, desde estúdio de tatuagem, loja de roupa, oficina, loja de armas Tudo ele faz um GPS rapidinho, de fácil acesso Aqui eu tenho acesso ao inventário, no inventário eu posso ver a grana que eu tenho, os acessórios, os coletes balísticos, paraquedas, lanches São as coisas consumíveis que eu posso utilizar Aqui eu expliquei naquele outro vídeo Aliás, TheFox, eu fiz um vídeo sobre configurações Está linkado aí na descrição desse vídeo Está na playlist do GTA Online, aí se você quiser ver as configurações de gráfico, tá? Aqui os objetivos diários, eu precisaria participar de uma corrida marítima, matar um jogador que apareceu E pular de paraquedas, tá? Tem que abrir o paraquedas a menos de 60 metros do chão Essa opção aqui do racha, é se eu estiver em um carro próximo de um player, a gente pode fazer uma mini corrida As ações do personagem, eu posso escolher ações específicas do meu personagem Você vê que ele está falando, olha que interessante isso Como eu estou usando a mesma tecla que eu uso para comunicar Que por padrão é o N no jogo, tá? Eu estou falando e o meu personagem está mexendo a boca conforme eu falo, certo? Isso é função aí do GTA, com um detalhe bem legalzinho, tá? Aí você vê aqui, ó Eu posso ir nas ações São ações salvas Que eu posso, só apertando o botão de acesso rápido Do que no caso é o caps lock Eu posso beber cola, beber cerveja Comer lanche Fazer o símbolo do comando Nenhuma ação, mandar o dedo do meio Rock, continência Tem todas essas ações que eu posso utilizar Ou selecionar aqui, por exemplo Eu mando fazer um aplauso lento São os emotes do jogo, certo? Eu recomendo deixar nessa opção aqui Que é comer lanche Porque quando você estiver no combate Você usa a tecla de ação rápida Você come um lanche e regenera um pouco da sua vida Aqui eu posso mudar o humor do meu personagem, tá? Ele muda a aparência principal Posso ficar com raiva, feliz Machucado Normal Estressado Convencido Chateado Ele muda a afeição, tá? Vou até parar um pouco de falar para você ver Olha a diferença Isso aí você pode escolher a hora que você quiser, tá? Eu costumo usar o mirando Você também pode escolher a função do jeito de andar do personagem, tá? Você viu o meu, eu escolhi o durão, o tough guy Ele anda dessa forma Se eu quiser eu posso pôr normal Ele anda normal Um jeito mais feminino de andar Você vê que balança mais o quadril Criminoso Tá? É mais agressivo o jeito de andar Então você pode escolher tudo isso A função do seu personagem, certo? Você modifica Essa parte aqui do modo passivo Isso aqui é quando você estiver no mapa Querendo fazer os seus corres Fazer suas missões E tá morrendo muito para os jogadores Estão fazendo a guerrinha do lobby Você ativa o modo passivo Você vai ficar aquele modo fantasminha Que o cara não consegue te matar E você pode fazer suas coisas Porém, quando você entra em modo passivo Você não pode atacar ninguém Então é a desvantagem Aí é fácil você desativar o modo passivo Essa função aqui Destacar jogador É uma função pra você quiser caçar um cara Ou quiser encontrar com um amigo no mapa Você vem aqui no destacar jogador E liga ou desliga ela Você vê o meu ícone no canto inferior esquerdo Começa a piscar Então é um jeito mais fácil de você destacar Ou se você quiser se vingar daquele cara Então esse é um jeito simples Esse aqui, solicitar veículo pessoal E esvaziar veículo pessoal Isso aqui é quando você Quer pegar o seu carro Aí você deu acesso Como eu fiz aqui O acesso está para comando mais amigos E você quer o carro só pra você Você vem aqui e solicita o veículo pessoal Você começa a dirigir ele Esvaziar o veículo pessoal Funciona igual Se tiver muita gente lá Se você não quer mais a galera Você vai aqui Clica em esvaziar o veículo pessoal O jogo expulsa a galera Que está dentro do seu carro Aqui a gente tem acesso aos veículos Comandos, amigos Se eu quiser eu posso pôr só amigos Só o comando Todos, passageiros Só eu entro de motorista O resto de passageiros Ninguém pode entrar no meu carro Eu costumo deixar no comando mais amigos O bate-papo de voz é parecido É a mesma coisa Aqui o de cima Você pode ter um bate-papo de voz Que funciona com ninguém Como é o caso aqui Que eu estou falando Mostrando as funções Então ninguém está me ouvindo Mas se eu quiser Eu posso modificar Para todos Todo mundo no lobby vai ouvir E vice-versa Eu vou ouvir todo mundo Posso colocar só amigos Só comando e amigos E etc Aqui, restauração É o local onde você vai nascer Depois que você sair do jogo Voltar para o GTA Online Então eu costumo deixar no meu apartamento Se eu quiser Eu posso colocar na garagem Ou na outra garagem Que eu possuo Também posso escolher Aleatório E última localização Eu costumo deixar no apartamento mesmo Tá Mira do jogador É o seguinte Eu recomendo deixar todos Porque aquela hora da brincadeira Sabe quando começa aquela brincadeira Entre a galera Amiguinhos Pessoal do comando Começa aquele tira Teio mata-mata Você sempre vai Achar que todo mundo é inimigo E usar como mira também nele Certo? Se você colocar estranhos Agressores Ele não faz muita diferença Se usar o modo de mira Que é o padrão do PC Que é o modo de mira normal Você tem que mirar mesmo Que tem o em assist Se você quiser Você pode jogar em série 2 E em assist Mas eu não recomendo Então eu recomendo Deixar em todos aqui Tempo de x1 É o tempo padrão Que demora Para quando você morre Se você quiser Bater um x1 Com o cara que te matou Quanto tempo você quer Que dure esse x1 Pode Vai de 5 minutos A 60 minutos Tá Eu deixo 5 mesmo E se você quiser Cometer suicídio Estiver em um lugar muito longe Quiser nascer em um lugar mais próximo Mudar de local Você pode vir aqui Custa zero E você faz Comete o suicídio Ok Então essas são as funções Do menu M Que são extremamente importantes Tá Quando você estiver no apartamento Se um colega Se um amigo Da tua lista de amigos Ou do comando Quiser entrar no seu apartamento Eles vão tocar a campainha E vai aparecer uma mensagem Que tem gente querendo entrar No seu apartamento Você vai até a porta E libera a entrada deles E vão poder entrar Na instância Do seu apartamento Eu acho que por enquanto É isso O que tem aqui Pra ver no apartamento É isso E tem também A sala dos heists Né Dos assaltos Aqui é a sala dos assaltos E você pode iniciar Os assaltos E definir quem vai Em qual função Quais são As roupas Quanto da fatia Do golpe Você vai distribuir Pros caras Isso tudo faz parte Do jogo Tá Tá aqui Uma outra dica Uma outra dica Que eu vou dar É quando você Tá fazendo a missão E o seu carro É explodido Por um outro player Ou você mesmo Sem querer explode Seu carro Você tem que ligar Você abre o celular Seta pra cima Liga no contato E vai na seguradora Morse Mutual Seguros Quando você tiver Um carro destruído Não vai ser o caso Ela não vai nem atender Porque meus carros Estão na garagem Mas se você tiver Um carro destruído Você liga na Morse Mutual O player que Destruiu o seu carro Vai pagar o seguro O sinistro dele E você vai poder Pegar o seu carro Lá na garagem Da seguradora Porém Tem mais uma dica Galera Só liga Quando o carro Estiver disponível Lá na seguradora Quando você entra No seu apartamento Na sua garagem Seu carro vai estar Lá na garagem Então não é obrigatório Você toda vez Ir lá buscar Só se você quiser Naquele momento mesmo Se você voltar pra casa Seu carro vai ter em casa É só ligar pra seguradora Não tem custo nenhum O custo foi do cara Que destruiu o seu carro Você não paga nem Nada Outras coisas Que você pode fazer No menu E essas coisas Dependem do seu nível Tá galera Tem coisas que você Só pega Quando você Começa a fazer o jogo Por exemplo Você pode chamar Um taxista Isso eu acho que não tem nível O táxi vai te levar Pros locais Porém Ele não pula a viagem Tá Você só pode pedir Para ele ir mais rápido E custa mais uma graninha Aqui tem os caras Que te dão Ou as missões São os contatos De missão Por exemplo De Geraldi Todas as missões De Geraldi São missões Sobre drogas Ele é o meu NPC favorito Ele tem missões Boas Para você fazer Bastante RP A experiência Do jogo E grana Bem fácil No começo Esses aqui São de serviço Tá O Lamar Ele tem uma Funcionalidade Que libera Que libera Com o teu nível Que você pode mandar Ladrões Assaltarem um jogador E eles vão roubar Uma parte do dinheiro Que esse jogador Tem nele Tá O Lester É bem importante Até vou ligar Para ele Para mostrar Como eu falei Tudo isso É liberado Conforme você vai Liberando o seu nível De jogo Tá Aqui ó Eu posso mandar Uma recompensa Quando você está jogando E você vê A galera Foi colocada Uma recompensa De mil A dez mil Na cabeça De um player É o Lester Alguém ligou Para o Lester E determinou Isso Tá Então por exemplo Se eu quiser Eu determino Uma recompensa Para esse chapos Aqui ó O chapos Level 154 E eu posso Desde dez mil Desde mil Perdão Desde dois mil Até dez mil Tá É porque é o seguinte O Lester vai pegar Mil Desse de comissão E o resto Vai para o player Que matar Esse cara Tá Eu não vou colocar Só estou mostrando Aqui não vou pôr A A Cabeça dele A premium Você vê aqui A segunda opção Remover nível De procurado Isso aqui Conforme você está fazendo Alguma coisa no jogo Está com muita polícia Você pode ligar Para o Lester E ele vai Hackear o sistema Da polícia Vai diminuir As estrelas Isso aí depende De quantas estrelas Estão Se não me engano É duzentos dólares Por estrela Então se você tiver Com três estrelas Você vai gastar Seiscentos dólares Às vezes Com pressa Vale a pena Fazer isso Essa opção Oculto do radar Você pode Pagar Quinhentos dólares E você vai ficar Cerca de um minuto Oculto Seu ícone Não vai aparecer No radar do jogo Com isso É possível Você fazer Uma armadilha Se você tiver Com um veículo Pesado Por exemplo Com um tanque Um blindado Um jatinho Você quisesse Se aproximar Dos caras Sem eles perceberem Você pode usar Esse oculto Do radar Revelar jogadores Ele mostra Os jogadores Que estão No mapa Que usaram O oculto do radar Ou estão passivos Estão escondidos Solicitar serviço Eu peço um serviço Para o Lester Mas não é O golpe Golpe É uma coisa O Heist Em inglês É Heist Em português É golpe Eu posso solicitar Um serviço Que é uma missão Normal Ou eu posso Repetir um golpe No caso Eu estou com o golpe Ativo no momento Então não dá Para repetir Mas assim que eu Terminar esse golpe Eu posso Se quiser Repetir os outros E aqui Eu posso localizar É uma opção boa Também Que o Lester Te oferece Localizar Barco Helicóptero Carro Você liga para ele Ele cobra uma taxa E ele vai te mostrar No mapa Onde você pode encontrar Esses veículos Para você furtar Você vai lá E vai Subtrair o veículo Pegou o veículo Saiu fora E já era Perderam Entendeu Só que o veículo Não é seu Você só vai ver Onde está No mapa Por última Opção Do Lester É Pela bagatela De 5 mil dólares Os policiais Não vão Ser Acionados Conforme você Efetuar um crime Então na hora Que você quiser Fazer um Tacar um terror No mapa mesmo Você pode pagar 5 mil dólares E durante um Tempo determinado Esses Policiais Não vão Ser acionados Você não vai ter Nível de procurado Ok Então Essas são As Missões Do Lester As opções Que o Lester Te oferece É um dos melhores Contatos Que tem aí E vai liberando Cada vez mais Coisas Certo O Martin É missão Também Ele não Te dá Uma opção Específica O mecânico Se eu ligar Para o mecânico No caso Eu vou estar em casa Acho que ele não vai atender Mas se eu quiser Estiver no mapa E quiser Que ele entregue Um carro Para mim Olha lá Ele está ocupado Se eu estiver No mapa E quiser Que um carro Seja entregue Para mim Lá no mapa É só ligar Para o mecânico E ele vai Levar o carro Para mim Mais próximo Que possível Então se você tiver Às vezes Como não acontece No GTA Você faz uma missão É largado Lá no norte Da ilha Sem carro Nenhum Por perto Você pode ligar Para o seu mecânico Afinal Você paga Para ele Uma taxa diária De 100 dólares Você liga Para ele E ele traz Um carro Para você Ok O Merriweather Que é a companhia De mercenários Do jogo Você pode Usar outras funcionalidades Parecidas com a do Lester Mas essas são de ataque Eu posso pedir Entrega de munição Isso é bom Quando você está Num local Que não tem Loja de munição Eles entregam munição Para você Eu posso pedir Um helicóptero De reforço Que vai ficar Num tempo determinado Comigo no mapa De free roam Então se eu estiver Sozinho Tiver uns 2 3 caras Querendo me caçar Eu posso chamar Um helicóptero Ele vai cobrar 5 mil dólares E o helicóptero Vai me ajudar Durante o combate Atacar meus amigos Me dando cobertura aérea Você pode pedir Carona de barco Carona de helicóptero É uma espécie De aerotáxi E aí você tem Essas duas últimas Opções aqui Chamar os mercenários E ataque aéreo Chamar os mercenários Você pode Ligar Selecionar Um alvo Que vai começar A ser atacado Por uma equipe De meriweather Vai chegar Lá uns 2 3 carros Com os caras Com armamento pesado Vai tentar matar ele Ele pode fugir Matar os caras Ou Sair do jogo Mas enquanto Estiver rolando ataque Ele vai estar sendo Caçado Pelo pessoal Pelo pessoal Da meriweather Só que custa 7500 dólares E por último Tem o ataque aéreo Esse é a última Função que libera Da meriweather O ataque aéreo Você vai jogar Um flare Numa região E vai ser Feito um ataque De estilharia A distância Então você vai ter Um flare na mão Você joga Esse flare E vai vir um ataque Para atacar Tudo que tiver Numa certa área Não é muito útil Não gostei Acho que chamar Os mercenários É mais interessante Vamos ver O que mais De contatos Aqui Já falamos Do segurador Demain weather Mecânico Falta Pegasus A Pegasus Tudo que você Comprar Com o seu celular Comprar Entrar na internet Comprar Os veículos Oficiais Por exemplo Helicópteros Jatos Tanque De guerra Tudo isso Você liga Para Pegasus Porque você não pode Guardar isso Na garagem Então você vai Escolher um veículo Que você tem Liberado Por exemplo Eu tenho Esses aqui Liberados E eu mando Eles entregarem É tipo Uma garagem De veículos Mais Requintados Mais Perigosos E eles vão Colocar Esses veículos Na Disponíveis Para mim No mapa Tá Então Se eu quiser Se você não sabe Você comprou Juntou dinheiro Para comprar um avião E você não sabe Onde está Esse avião Você pode Ligar Para Pegasus Através do celular Você vai lá no contato Pegasus E você vai ter acesso A esse avião Ou avião Ou helicóptero Ou jet ski Submarino Qualquer Que seja A coisa Que você comprou Ok Aí a gente tem Aqui O Ron E o Simeon Que são dois Também Que são NPCs Que te dão Missões Você libera Eles conforme Vai subindo De nível Eles vão te Oferecendo Missões Temáticas Diferentes Por exemplo O Simeon Normalmente Missão Explodir Carro Roubar Carro Ele é o dono Da concessionária Que a gente aprende Lá no começo Da campanha O Franklin Trabalha Para ele E aqui no online Ele te oferece Missões relacionadas A carros Ok Então Vamos lá Voltando O DeFox Perguntou Se é possível Transferir dinheiro Para outra conta Então DeFox Antigamente Tinha possibilidade Disso Hoje em dia Com o advento Dos hacks Etc A Rockstar Tirou essa Funcionalidade Tem essa possibilidade Sim Quando você termina Um serviço Com um amigo Você consegue Passar uma parte Por exemplo Se você assalta Uma loja De conveniências Você Pode Passar Uma parcela maior Para o seu amigo Mas não é possível Você chegar E jogar o dinheiro No chão Para o seu amigo Pegar Infelizmente Não funciona assim Tá Outra coisa Que você perguntou Se dá para passar Carro e apartamento Vender para um amigo Também não dá Tá Faz parte do jeito Que o jogo é feito Ok Não tem como Você fazer isso Mas você pode Se você tiver disponível Assim como a galera Do meu comando Sempre a gente está Fazendo terrorzinho Nos servers Brincadeira Do dia Do GTA Usando os veículos De um cara Eu libero lá O meu veículo A galera pode pegar E a gente vai Junto fazer Aquela baguncinha Marota Aqui Na relação Em relação A Aos Aos apartamentos Garagens E etc Tá Essa é a parte Da internet Essa parte É muito interessante Galera Isso é importante Que é o seguinte Você vai entrar No seu celular Você vai abrir Aqui A Dynasty 8 Que é o Prime Property In The Los Santos Area Esse aqui É a imobiliária Da Da De Los Santos Você pode ver Pelo celular Ou você vê Aquelas plaquinhas Na entrada Tem as plaquinhas Que mostram Propriedades Que estão Para serem Vendidas Então no total Tem 70 propriedades No jogo Através do celular Você consegue Comprar Só com um clique Funciona Não precisa ir no cartório Nada disso Você só compra Pelo celular E aqui Você tem os filtros Os filtros São Você pode marcar O que é de alto padrão As médias Populares Novas Tá E aqui tem os valores Isso aqui é importante Ver Os valores Quanto custa Esses apartamentos Quantos carros Na garagem Tem disponível São 10 carros O maior possível Ok E onde ela fica Então aqui Ele me mostra Se eu quiser Se eu estiver na rua Eu posso pedir Até para ele marcar Se eu quiser dar uma olhada No imóvel Antes de comprar Ele marca uma rota Do GPS E eu posso lá Dar uma olhada No imóvel Eu recomendo Galera Com a sua grana No comecinho Você juntar dinheiro Não perder dinheiro Comprando um apartamento Que não tenha Pelo menos Uma garagem De 10 carros Ok É lógico Que é legal E se tu for Ah pô Pano Você está falando isso Mas você mora Nesse puta apartamento Mais caro do jogo Tudo bem Isso mas depois De jogar bastante No começo Você só precisa Ter um apartamento Com 10 vagas Na garagem Que vai ser Bastante útil Para você Nas suas missões Ok Então veja Se eu não me engano A mais barata Vamos ver Menor preço Tem esses aqui Que são Só garagens Você vê São só as garagens Esse ícone É só o das garagens Custa em torno De 150 mil Eu tenho uma garagem Em um apartamento Aí você vê Esse aqui Esse apartamento Del Perro Heights Apartamento 7 É um dos apartamentos Que já tem 10 Olha É o mais baratinho 200 mil dólares Tem 10 vagas Na garagem E é apartamento também Então dá para você fazer Os golpes Desse apartamento Então eu recomendo Você comprar esse No comecinho Ok Ou então Se você quiser Você vai juntando Sua grana Até você ter grana Suficiente Para comprar Outro Imóvel Você pode ter 3 imóveis No jogo Se você comprar Um 4 Você vai ter que escolher Um para eliminar E você consegue Transferir Veículos de garagem Isso não se preocupa Se você tiver Com 10 veículos Na sua garagem Que quiser Comprar mais um Se tiver acesso A outro imóvel Ele vai perguntar Transferir de um Para outro Quer colocar no novo Isso aí tudo Você pode configurar Tá certo? Então essa é outra dica Aí Como fazer Comprar os imóveis E como fazer dinheiro Galera Ele perguntou Aqui O The Fox Perguntou Como vender carro Tá? Eu vou fazer Um tutorial Rapidinho Aqui Para terminar Esse vídeo Para não ficar Muito extenso Também Acho que já deu Deu bastante coisa Você vai A cada dia De jogo Você pode roubar Um veículo E vender ele Na Los Santos Cada dia De jogo São 48 minutos Tá? Então Você tendo Acesso A um veículo Seu Você pode Sair Tá? Vem aqui Já estou Na rua Vou achar Um veículo Para levar Lá na Los Santos Aí O que acontece Pô? É o seguinte Dependendo do veículo Se for um veículo Muito visado Eles não vão comprar Então Você tem uma opção De juntar O útil ao agradável Você pode Comprar Você recebe Mensagens Toda vez Que você entra No jogo Você tem Uma mensagem Deixa eu desligar O rádio Tá muito alto Esse rádio E Não quero ter Aí Interferência O Simon te manda Todo dia Uma lista Um SMS Com os carros Que ele está comprando Lá no porto Tá? E normalmente Ele paga um pouco Mais caro Nesses carros Ok? Mas se você quiser Fazer uma graninha Essa A cada hora De jogo Vou dar a dica Para vocês Ok? Vocês vão Pegar Um veículo Não pode ser Um veículo Muito Chamativo Senão A Los Santos Não compra Tá? Isso aí Existe desde o começo Do GTA Ok? É GTA Acho que desde o primeiro GTA Acho não Tenho certeza Já tinha essa coisa De você Poder vender os carros Tá? Então Pegou o carro Deu sorte Não teve Nenhuma denúncia Por enquanto Aí você marca A oficina Mais próxima Eu não vou marcar Porque eu já estou Aqui do lado Ok? Então Você pega esse carro Normalmente Próximo Já da oficina Você já pode Levar O veículo Tá? Chegando na oficina Opa! Colocaram uma recompensa Na minha cabeça Os caras estão Nervosos De me pegar Chegou na oficina Ok? O cara perdeu A recompensa dele E Você tem agora A opção De Consertar o veículo Tá? Porque o cara Atirou Então Ele deu um dano No veículo Então eu vou gastar 360 Pra consertar Normalmente Não precisaria Fazer isso Tá? Já Vou aproveitar Aqui Mais isso Aqui Pra mostrar O que se pode Fazer Tá? Isso Com qualquer veículo Pode ser O que você Roubou na rua Pode ser Com o que você Comprou na internet Legalmente Ok? Você tem aqui As blindagens Do veículo Você vai liberando Conforme está no nível Tá? Elas dão proteção Contra tiroteio Você pode modificar Os freios Essas modificações De freio Elas são liberadas Conforme você faz Corridas Tá? Então Pra liberar Os freios de corrida Precisa fazer 36 corridas Nessa categoria Uma dica Se você fizer Esse Caminho Das Das corridas Você pode Fazer Isso Simplesmente Jogue Na categoria Super Que na categoria Super Você vai liberar Praticamente Todas as 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 modificações De todas As outras Categorias Tá? Então Se você quiser Fazer Lá Aquela Aquele grind De corrida Pra poder Liberar As suas Você pode Fazer Isso Através Da corrida De super Aqui Eu posso Modificar Os para-choques Tá? Que customização Que você pode Fazer Tudo Tem um Custo Tá? Coisas Que são liberadas Vencendo Corrida E coisas Que são Liberadas Conforme Nível Por exemplo Se eu quiser Eu posso Colocar Explosivo Bomba Por ignição Ou Bomba Remota Bomba Por ignição Se alguém Entrar Que não For Quiser Roubar Meu carro Que não For Liberado Por mim Comando Ou Amigo Ele Vai Ligar A ignição Vai Explodir Tá? Ele Poder Modificá-lo Mais Então Eu Não Recomendo Ok? Aqui Você pode Escolher A buzina Tem Várias Buzinas Diferentes Se quiser Mudar Elas Custam Um Pouquinho Mais Caro Aqui Luzes Você pode Mudar O farol Por exemplo Colocar Um Xenon Você pode Colocar Kit De Neon No Carro Embaixo Tá? Aqui Prevenção De Perda De Roubos Se Eu Quiser Pegar Esse Carro Para Min Eu E Praticamente Esse Jogo Vai Virar Um Carro Meu Mesmo Que A Gente Vai Raspar O Serial Dele E Ele Vai Ficar Disponível Para A Gente Tá? Então Você Não Precisa Você Pode Roubar Um Carro Na Rua Você Vai Gastar Um Pouco Mais Barato Do Tá Funcionando Ainda Não Consegui Colocar A Placa Customizada Com As Letras Que Eu Quis Tá? Aqui Você Pode Mudar A Pintura Do Carro Aí Também Depende Do Seu Nível Ok? Se Você Vê Esse Veículo Aqui Não Posso Por Cor Perolada Tem Que Ser Cromado Clássico Fosco Metálico Metais Eu Posso Por A Cor Do Meu Comando Mas Eu Não Vou Fazer Isso Agora Só Estou Mostrando Ok? Aqui Se Eu Quiser Eu Posso Colocar O Emblema Do Comando No Veículo No Capô Dele Ele Coloca O Símbolo Que Eu Coloquei Do Comando Mas Não Vou Fazer Agora Então Depois De Fazer Tudo Isso Eu Até Saí Não Era Para Ter Saído Era Para Continuar Mostrando Que Dá Para Fazer Você Pode Fazer A Pintura Daí Você Tem As Opções Laterais Por Exemplo Se Eu Quiser Colocar Uma Saia Lateral Um Spoiler No Carro Você Vê No Fundo Tudo Isso Está Disponível Suspensão Posso Rebaixar O Veículo Deixar A Suspensão De Corrida Tudo Tem Um Custo E Aí Também Mostra Os Níveis Que São Desbloqueados Essas Funções Se Eu Quiser Modificar A Roda Cor Da Roda Colocar Isso É Muito Importante Pneu A Prova De Balas Isso É Muito Bom Nesse Jogo Tá Que Tipo De Fumaça Faz Quando A Gente Canta Pneu Tudo Isso No Los Santos É Disponível Até O Fumê Do Carro No Nível 49 Você Libera O Fumê Mais Escuro Possível Dos Vidros Laterais Você Vê Depois Você Fez Tudo Isso Carro É Seu Tal Você Pode Fazer Tudo Isso Mas Voltando Ao Que Eu Estava Ensinando Peguei O Carro Da Mulher Na Rua Consertei E Aí Eu Posso Vender Ele Por 3.800 É Um Carro Médio Não Tem Muita Procura Então Desmanche Me Paga 3.800 O Ideal Você Consegue Pegar Até 9.000 9.000 E Pouco 12.000 Em Alguns Carros Mas Pegando Assim Aleatórios Na Rua Legal Se Pegar Uns 8.000 8.500 Já Vale A Pena Aí É Simplesmente Vender Tenho Certeza Que Deseja Vender Vendi Eu Só Vou Poder Vender Um Novo Daqui Um Dia Tá Então É Só Esperar Os 48 Minutos Que Não Vai Ter Problema Bom Galera E De Dicas Já Tá Deu Pra Gente Ver Algumas Funções A Mais Do Jogo E Juntando Com Os Outros Vídeos Do GTA Online Sei Que A Galera Tem Um Pessoal Que Mandou Até Mensagem Pandas Tá Jogando GTA Online É Galera Esse Lançamento Foi Muito Aguardado Tem Muita Gente Jogando Muita Gente Interagindo Mas Eu Acho Que Essa Semana Na Outra A Programação Normal Do Canal Com Jogos Diferentes Multi Jogos Né Não Só O GTA Mas O GTA Tem Bastante Coisa Pra A Gente Falar E Numa Outra Nota Eu Ainda Estou Preparando O Estúdio Ok Galera Já Tá Em Andamento Aí Os Móveis Já Foram Encomendados Eu Tô Pintando Ele Deixando Do Jeito Pra A Gente Retomar Os Vlogs Então Se Vai Ter Vlog Logo Logo Eu Tô Deixando Tudo Certinho Pra Coisa Ficar Boa Ok E É Isso Aí Galera Obrigado Por Ter Assistido Mais Esse Vídeo Do GTA Online Eu Vou Fazer Mais Um Vídeo Hoje Ainda Recrutando Para O Comando Mas Já Dou Esse Comando Do Pessoal Do Game Hall PC Ok Do Grupo Oficial Do Facebook Do Game Hall Game Game Hall PC Master Race BR Ok Esse Nome Lindo E Esse Símbolo Maravilhoso Quem Quiser É Só Me Adicionar A Home Bator Usa O Nico Do Meu Amigão Nesse Jogo É Só Você Me Adicionar Aí Eu Vou Colocar Você Para Dentro Do Grupo A Joga Junto No RC Oficial Da Galera Do GPRM Não MR É GPMR É Isso É Galera Obrigado Por Ter Assistido Dá Aquele Joinha Compartilha E Até O Próximo Vídeo Deixa Eu Mandar Uma Ação Aqui Abraço Para Vocês Beijo Do Panda Até O Próximo Vídeo Falou